E aí galera, beleza? Cara, acabei de pensar num conceito aqui que eu não sei se existe, mas se não existe eu vou inventar ele. Chama confiança financeira. É porque uma amiga estava falando aqui, que ouviu falar do nosso curso e tal, e a primeira coisa que ela perguntou foi qual que é o preço? E aí eu refleti que já tem um tempo que não é mais essa a primeira pergunta que eu faço quando eu quero fazer alguma coisa. É claro que você tem que tomar cuidado, ver o preço das coisas, precisa ter saúde, não sair gastando com coisas, você pode conseguir descontos e tudo mais. Mas tem um outro lado que é você começar a pensar se você realmente quer aquilo, o que aquilo tem de bom pra você, que benefício que aquilo traz, depois de ficar pensando no preço, sabe? E isso não tem a ver com o tanto dinheiro que você tem, sabe? Eu acho que tem a ver com a sua confiança na sua capacidade criativa que está relacionada, com o quanto você realmente acredita que você pode dar conta de ter energia financeira pra investir nas coisas que você quer. Então, eu só queria te dizer que eu acabei tendo isso como clareza e eu já me descolei de uma média da população que, sei lá, trabalha 40 horas e ganha 2 mil reais, mas ainda não sou uma pessoa que tem um caixa de 100, 200, 300 mil reais disponível pra fazer as coisas, ainda. Então, eu acho que isso está muito na corrente de você entrar pro fake it until you make it, sabe? Então, por exemplo, esse janeiro eu tive já 4 pedidos de orçamento, 2 fecharam, isso é 50%, isso é muita coisa. Um dos orçamentos paga mais quantos do mês, o outro orçamento paga mais 2 meses, e você fala, ah, Lucas, mas você é diferente, mas eu estou construindo isso há 3, 4 anos. Então, o que eu quero dizer é que se você continuar deliberadamente reforçando o seu valor, mostrando esse valor pras pessoas nas redes sociais e na vida real, gerando mais valor do que esperam de você, num futuro muito próximo, eu posso arriscar de 1 a 2 anos, você não vai mais se preocupar se você tem ou não dinheiro pra fazer as coisas que você deseja. É o que eu te desejo e te convido e te provoco a pensar, tá bom? Esse, então, foi um vídeo sobre confiança financeira. Eu estou aqui nesse calor de janeiro, sem camisa, tipo o Whindersson Nunes, e espero que isso sirva pra você refletir um pouquinho aí, beleza? Tamo junto, esse vídeo foi dedicado especialmente pra você que fez o Acelero Professor, mas tá aqui no meu YouTube também, pra todos vocês que passam aqui no meu canal e possam gostar dessa ideia e deixa aqui nos comentários o que você pensa. Fala pra mim, quando alguém te pergunta, vamos num show, vamos comprar um livro, você pergunta direto o que custa ou você pergunta, ah, sei lá, como é que faço processar isso, que dia que é, sabe, eu tô com a agenda disponível, ou melhor, eu vou gostar desse negócio e depois você olha se você tem condição financeira de realizar isso. Então, coloca aqui embaixo se você pergunta primeiro ou não sobre quanto custa ou se você não pergunta e por quê. O que vem primeiro na sua mente quando você quer acessar uma coisa, tá bom? Coloca aqui e é isso aí. Muito obrigado, valeu! O que vem primeiro na sua mente quando você quer acessar uma coisa, tá bom? Tchau!